O ex-produtor musical e atual pastor, Rob Long, passou tempos na casa do Diddy, conta o que ele viu, senta que lá vem a história. Ele conta tudo isso, gente, no canal do Tommy Aira... Arayomi, é assim, Aira Yomi. Tá? Então, assim, é bem legal isso, eu amei. E eu tô gravando esse vídeo porque, na real, eu li em live essa pesquisa e as pessoas adoraram na live. Então, eu fiquei de trazer um vídeo aqui contando essa história também, né? Na live deu mais de 20 mil likes, viu? Rob Long é da Rigg Global Church, que fica em Houston, no Texas. Ele falou que entrou na indústria musical, ele nunca teve talento, ele nunca pensou como entrar na indústria, nem tinha almejado isso, nem tocar instrumento, nem cantava, nem nada, a gente nunca nem compôs. Aí, depois, uns 12 anos mais ou menos, a igreja do pai começa a crescer e o pai coloca a mão na cabeça dele, faz aquelas preces, aquelas orações e fala que Deus deu um dom para o filho e tal. Um mês depois ele tava dedilhando o piano com o dedo e pouco tempo mais ele já tava conseguindo, tocar melodias e fazer harmonias. E sua mãe ficou encantada porque ele era muito talentoso, então deu pra ele uma central de gravações, aí um dia ele fazia mixagens e tal, então ele começa a fazer tapes, né? Fazer batidas, fazer uns beats, dar uns pra galera e começou a ganhar grana com isso. Tô resumindo tudo, tá bom? Mas vocês podem ir lá no canal que é em inglês e a legenda tá em inglês também, tá? E ele diz que começou a fazer música por dom de Deus, porque ele, na real, nunca quis, não. Nem tinha o dom. E quando ele começa a fazer esses beats pra galera da música, né, do R&B, do rap, e aí, simplesmente, ele começa a vender tantas, tantas, porque é tão talentoso, que ele começa, um cara indica pra ele, ó, você tem que ter um manager, você precisa de alguém pra agenciar o seu trabalho e te apresentar pra outras pessoas maiores que você. Lembrando que ele não era ninguém ainda na época. E aí, esse, ele encontrou o empresário e o empresário o levou para o Motown Talent Search. Tá? Dessa informação aí. Vai parar no Motown Talent Search e, simplesmente, quem que é? O CEO e o descobridor de talentos dessa galera. André Harrell. Isso é antes da Optown Records. Falei pra vocês que a Optown foi a primeira gravadora que o povo trabalhou lá, né? Ele era casa talentos. E foi mandado embora. Fala que isso era tipo um American Idol da época, porque, na época, não tinha tecnologia, não tinha nada disso. Não era época de internet. Estamos falando de anos 80, tá, gente? 80, 90, 2000. Tem cada vídeo aí, vem numa década. Três dos primeiros testes e tal. Passou, aí tinha que fazer uma segunda bateria de testes desse caça-talentos e tal. Então, ele fala que, na segunda parte das baterias de coisas, foi que ele começou a ver que o André Harrell era louco mesmo. Ele fala isso, não sou eu que tô falando. Uma noite que começou tudo a mudar. Porque ele chegou em casa e ele já, desde pequeno, ele escutava já coisas e tal, mas não entendia muito. E naquele dia, ele pegou várias coisas que ele tinha prontas já, mixadas e tal. Então, gente, ele escuta uma voz na cabeça dele que fala, pegue tudo isso que você tem aí, leve pra fora da sua casa e queime com gasolina. Fora da sua casa. Ele fala que a voz foi bem específica. Eu disse que esse era um vídeo muito mais que uma experiência espiritual desse cara do que qualquer coisa. Aí, ele, pô, taca fogo em tudo e se muda pra Wilson. Mas o rap, o hip hop tava ali dentro da alma dele. Ele fala, cara, eu amo fazer isso. Eu amo as batidas de R&B e eu não tenho como viver sem. Então, ele conhece um cara que é ligado a Didi através desse empresário dele, né? Ele conhece um cara e esse cara pega, escuta as fitas dele, manda pro Didi. O Didi super gosta e esse cara marca um encontro com ele. Ele vai ao encontro desse cara. Quando chega lá, o cara fala pra ele que o Didi amou as músicas, as batidas e que vai ficar com todas. E que o cara entregou pra ele um cheque de 7 mil dólares. E pra ele era uma puta de uma grana, gente. Era muito dinheiro. É muito dinheiro até hoje. Imagina pra gente, 7 mil dólares aqui no Brasil. Jesus amado. Fica todo bobo. Ele fala, caraca, é meu trabalho. E só são 5 minutos de mixtape por 7 mil dólares? Pô, tô bem. Aí, ele conta também que o cara fala, ó, o Didi quer te conhecer pessoalmente. E quer que você vá pra Nova York e ir pra um estúdio que é o Daddy's House Records. Acho que é esse o nome, tá? Estúdio de gravação do papai. Então, ele chega na Daddy's House Estúdio em Nova York, na 44 Broadway, né, babado. Então, ele tá lá sentado, tranquilão. De repente, chega uma mega de uma Ferrari 360 Inside ou Inside 360. Não sei se é assim que se fala. Me ajudem aqui, tá? Oi, Dani, por que tu não vai pesquisar? Como é que fala? Porque eu gosto de perguntar pra vocês. Assim que a gente cria um vínculo, sabia, gente? A segunda vez que ele encontrou o Poffe foi quando ele foi pra uma festa na casa do Poffe, Mayane, tudo pago, tá, gente? E quando ele chega lá, é... Aí vem o Poffe e pergunta pra eles. Porque tinha um grupo de caras lá, né? Aí ele pergunta assim, qual o tipo de garotos que vocês querem? Como assim? Era cardápio? Pelo visto era, gente. Aí, um dos caras que tá com ele fala assim, Ah, eu prefiro os portorriquéns. E ele fala que não deu alguns minutos. Já chegaram todos os tipos de garotos pra eles. Inclusive, portorriquéns. Vamos lembrar que ele tem de 18 pra 19 anos, tá, gente? O Rod. E aí o cara que tá entrevistando ele, fala... O Tony, né? Fala assim, cara, e pensar que a maioria dessas pessoas saem das igrejas. O Rod fala que a galera do gospel gosta muito de roubar as bases das músicas. Que ele foi muito roubado pela galera do gospel. Ele que fala, tá? Vem me atacar aqui, não. O entrevistador pergunta qual sua experiência cristã vendo de dentro isso. Ele fala que tudo é espiritual, que o espírito manda. E que a gente tem que escolher o lado da mesa que a gente quer sentar. Eu entendi isso. Vocês entenderam, né? Ele conta que uma vez ficou no estúdio em Nova York dias sem dormir. Provavelmente usando alguma substância, né? E que era uma habilidade que saía dele sem ele saber se era dele. Ele tinha certeza que alguma energia tinha ali dentro. Outra vez ele entra no estúdio e tá tipo um ritual. Pessoas com a mão pra cima, cantando alguma coisa. E tinha uma música. Que era uma música que fazia todos meio que ficarem ali. Ficar em transe. Muitas velas no chão. Um ambiente todo estranho. Gente, eu já tô com oito minutos de gravação. Não vai dar pra eu ler tudo aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo mais tarde, tá? Se vocês sabem de alguma coisa que eu deixei de fora, me conta aqui. Tem muito mais coisas. Muito mais. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.